Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas. Vocês me mandam tanta coisa que é impossível não fazer uma edição em seguida. A zoeira não para. E se você não assistiu o último vídeo que foi postagens engraçadas, que mostrou a criatividade do brasileiro com fantasia de carnaval, vou deixar o link aqui no cardzinho para você. E no final desse vídeo também. E se puderem clicar no likezinho aí, me ajudar. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Meu nome? Ah. É a Chiquinha. Chiquinha é belzoso. Homem vai à delegacia dar apoio para a namorada presa com o celular roubado. E acaba preso pelo mesmo crime na Baixada Fluminense. A mulher roubou o celular, foi presa. O cara foi prestar apoio para a namorada. E já estava cometendo esse tipo de delito. E ele pensou que não poderia ser preso? A namorada é ladra. Ele é ladrão também. E foi preso pela mesma coisa. Elemento cara de pau. Não acredito que existe uma hamburgueria chamada Caiba Lanches. Eu te amo, Brasil. Caiba Lanches. Monstros para obliterar sua fome. Novos lanches. Deuses egípcios. Slyther. O dragão dos céus. O dragão alado de Ra. Obelisco. O atormentador. Três super mega ultra lanches. Olha o tamanho disso. E não acaba por aqui. Tem todas essas opções incríveis. Baseadas no Yu-Gi-Oh. Mas o que me chamou a atenção foi essa aqui. Exodia. O proibido. Olha o tamanho desse monstro. Brasileiro é muito bom quando se fala em marketing. Acha que parou por aí? Dragon Burger. Hamburgueria e lancheria. Tem de tudo. Desde X-Kamehameha salada. Até cachorro Android 16 duplo. X-Sayajin 2. X-Gohan. E também tem na temática do Street Fighter. O Fighter Burger. Tetris Game Burger. Diferenciado. Muito bom. Eu gostaria de provar todos. Quero comer. E aí meu lindo. Bota dois pra mim. Dois milho. Não. Dois abudão doce. Tu não tá vendo que é milho rapaz? Que não é milho rapaz. A pessoa não quer aqui hein. A pessoa não quer. Eu converso com você. Gosto muito de você. É que não eu digo a você. Acho que a mãe tava conversando mais. Aí. Cê quer uma desgraça? Ninguém pode... Ah desgraça. Se eu me gerar desse burro. Vou dar um quinto na tese desse burro aí. Ah desgraça. Ai. Eu tenho uma raiva quando o cabra tá conversando no celular. Que é de gabo. Que é a mãeوا que você não gravou. Ah desgraça. Ah desgraça. O que é isso? O segredo para ser promovido no trabalho é não fazer nada. Quem não faz nada, não erra. E quem não erra, é promovido. Mãe, tenho uma novidade. O que? Tô namorando. Quem é a louca? Mãe, tava brincando. Sabia. Ninguém te aguenta. Centro Espírita Prazeres do Além Viúvas, passem momentos de prazer com seus falecidos maridos. É importante trazer uma cueca do defunto. Eita, alguém aqui parece que tá revivendo o Ghost do outro lado da vida. Que delícia. Favor não vomitar nas pias e vasos. Tenha senso. É só aqui no Brasil que você tem que colocar uma placa como essa. Que não pode fazer cocô no chão. Que não pode lavar os pés na pia. Que não pode sair vomitando pra tudo quanto é lugar. Se o povo faz isso fora de casa. Imagine dentro da própria casa. Oi, como você tá? Do jeito que vim ao mundo. Sem roupa? Não. Tô com fome. Com vontade de chorar. E sem dinheiro. Quando você levanta de madrugada pra tomar um copo de água. E as coisas fogem do controle. Peraí, você levanta de madrugada pra fazer uma boquinha. Mas não um banquete assim. Zeraram carnaval. Coroa vírus. Ih, rapaz. Hashtag fica em casa. Eu não te falo, filho. Essa desgraça atualizou e eu não sabia desse demônio. E eu coloquei, acho que lá no dois, eu fui três. E a menina mandava áudio. E eu, que desgraça que essa menina tem na boca, moça. Eu de moço, mandava áudio mais devagar, não tô entendendo nada. Aí eu ia lá e apertava de novo. É aí que eu fui entender, filho. O cara vem na casa do amigo. Aí eu pergunto, que diabo é isso aqui na televisão? Que diabo? É um brinco, beleza. Mas pra pegar a televisão. Aí o cara compra a antena, fio, arruma, fura a parede pra botar uma desgraça de uma antena. Aí vem o infili com o brinco. Olha, vou tirar o brinco. Olha, tirar o brinco. Tá pegando não. Vou botar o brinco. Olha. Vem. Existe um negócio desse, meu irmão. Vai te f***. Opa aí, que situação. Cagar pra poder caber mais. Aqui está a prova que as baratas não são animais sujos. Olhem essa escovando os dentes. Que fofo. Fugindo dos problemas. Passo 1. Durma o máximo que você conseguir. Quando você acordar, perceberá que os problemas continuarão ali. Mas pelo menos enquanto você estiver dormindo, não sofrerá. Igor, quero terminar. Beleza. Vai nem insistir? Amor, por favor, não termina. Não dá mais. Tá bom, então. Bota nova. Nunca foi usada. Número 41. 90 mil reais. Não, p***. Tô melhor já. Já. Graças a Deus, tô melhor, meu irmão. É. A barriga tá varrendo mesmo. Mas... Já tô peidando, p***. Já tô desculpando aquele espelhinho. Peraí, peraí, peraí. Vou te mostrar, peraí. Olha como que eu já tô. Que Deus do céu. É porque você realmente tem tudo pra ser um fake. Que você conversa comigo, você me elogia, você me dá a corda. Eu acho estranho isso aí. E você é bonita. Eu acho que você é um fake. Rapaz, ele tá sem zap. Opa! Ó o ventilador que você tá aqui. Agora o que é que eu vou fazer com ele agora, ó. Ó. Tá vendo? Você tá vendo como é que eu faço? Vai ficar bom agora. Ó, ó, ó. Olha agora. Aqui é gênio. E aí, preparada pro carnaval? Que nada. Até agora eu não sei o que eu vou usar de fantasia. Só dá uma pesquisada. Tem muita ideia boa que pode usar que é a sua cara. Eu vou tomar re亞acal. São a sua cara. E aí. E aí. E aí. E aí. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fique com Deus, fui!